E aí gurizada, como é que cês tão? Eu queria aproveitar o começo desse vídeo pra divulgar o canal de um parceiro meu aí Ele tá começando agora e o canal dele também é de LOL Então vamos lá dar uma força, mano, porque o conteúdo dele realmente é bom, tá ligado? O nome do canal do cara é XtoLozinho e eu tenho certeza de que ele vai ficar feliz pra cacete Se cês forem lá e comentarem alguma coisa no vídeo dele Então vai lá dar uma olhada, mano, chega lá no vídeo dele e comenta Vim pelo... canal do Jimin do BTS E é claro, se inscreve lá pra dar aquela força pro cara, né? Eu vou deixar um trechinho de algum vídeo dele aqui rolando Pra vocês verem que o bagulho realmente é muito bom Então apenas apreciem essa habilidade que eu vou mostrar a vocês Muito obrigado Eu não estou suportando mais Não! Vai sua co... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um ano em que já não há mais sorriso no rosto das pessoas. Foi aí que no começo do mês de setembro, onde tudo já parecia perdido, foi apresentado um novo homem para a humanidade. Um homem no qual ninguém jamais tinha ouvido falar antes. Um ser divino que era imune a qualquer tipo de vírus. Um homem que se usasse 100% do seu poder, destruiria as placas tectônicas em apenas 3 segundos, erradicando completamente toda a vida do planeta Terra. Mas ao invés de usar todo esse poder para o mal, este homem tem um objetivo muito maior. Seu nome é Xandão, o lobo solitário, o último campeão da Terra. O homem que erradicará todos os demônios desse mundo no fim dos tempos. Seu objetivo no nosso planeta é passar seus conhecimentos adquiridos durante sua longa jornada de caçador de demônios para todos os seus fiéis alunos através de uma plataforma de stream chamada Twitch.tv. Depois de conhecê-lo, eu adquiri muito respeito por esse homem. E foi por isso que eu, junto com minha equipe de pesquisadores e historiadores formados em Harvard, trabalhamos incansavelmente noite após noite para trazer aqui as teorias que podem possivelmente explicar a origem da força desse lendário herói, que teve sua ascensão divina no início desse mês. Todas as informações que vocês verão aqui são especulações. São apenas hipóteses baseadas em clipes das lives do próprio Xandão e de fatos históricos irrefutáveis. Meu trabalho aqui é apenas buscar a verdade. Porque conhecer a verdade por trás desse homem é o primeiro passo que a humanidade pode tomar para finalmente nós evoluirmos o nosso pensamento e pararmos de agir como completos seres medíocres e insignificantes que acreditam em todas essas mentiras que são jogadas na nossa cara a todo momento. O intuito desse vídeo é fazer com que você conheça a verdade. Pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é com muito orgulho que eu e minha equipe estamos trazendo esse estudo para vocês. Apenas aproveitem o vídeo. Obrigado. Essa de longe é a teoria mais profana de todas. Mas que mesmo assim não poderia ser simplesmente descartada. Assim como é dito nas escrituras de uma antiga melodia escrita pelo famoso compositor Player Taos, existe sim a possibilidade de Xandão ser o filho de um anjo e demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Essa teoria se baseia no fato de que sua força bruta não pode ser medida por meios humanos. Xandão é o único ser vivo na Terra capaz de dar 5 socos por segundo. Isso mesmo que você ouviu, 5 socos por segundo. Confira o clipe. Eu comecei a treinar boxe primeiro, tá ligado? Sensei, Edson Mutante, campeão da Terra, puxou o Xandão pra esse mundo do boxe, tá ligado? Aí quando ele viu que o Xandão dava 5 socos por segundo, ele falou, meu Deus, Xandão, não é normal isso daí não. Isso é, tipo, é Mike Tyson? Que isso agora? Vamos pra musculação também, que lá você vai criar músculo e vai ficar na velocidade do raio, tá ligado? Assim como foi dito no clipe, logo após o Xandão começar o seu treinamento na ACCD, que pra quem não sabe significa Academia de Combate Contra Demônios, seu sensei Edson Mutante foi o primeiro homem a perceber que havia algo de errado com o Xandão. 5 socos por segundo não era algo humanamente possível, era uma força que poderia facilmente ter uma origem demoníaca. Então com base nos meus próprios conhecimentos sobre homens que possuem demônios como figura paterna, como por exemplo Dante de Devil May Cry, ou se não como Okumura Hin de Aono Exorcist, eu percebi que todos esses homens possuem o mesmo padrão de comportamento, que é a vontade compulsiva de caçar demônios a todo custo. E como eles fazem isso, você me pergunta? É exatamente o que você tá pensando. Eles utilizam a sua própria força demoníaca ao seu favor. Ao invés de simplesmente sucumbir ao mal, eles utilizam essa força que foi dada a eles, porque eles sabem que se eles não acabarem com toda essa patifaria, quem é que vai fazer? E é assim que funciona o pensamento do Xandão. Por mais que talvez seu poder tenha vindo de uma origem demoníaca, ele ainda tem o seu lado humano, ele ainda tem o seu lado de campeão. Deixando um pouco de lado essa história de que Xandão possa ser filho de um demônio, minha equipe de pesquisadores decidiu procurar por qualquer informação dos homens mais fortes que realmente já pisaram no planeta Terra. Eis que um deles encontra o vestígio de que Xandão possa ser um descendente direto da linhagem do homem mais forte escolhido diretamente por Deus, e a Hashura Hamayashi para fazer justiça na Terra. Seu nome era Sansão. Eu quero que você olhe atentamente para essa foto de Xandão. Agora olhe com o dobro de atenção para essa figura de Sansão. Isso mesmo, os dois são praticamente a mesma pessoa. Xandão com certeza adquiriu todos os genes de seu ancestral, incluindo sua vontade divina de fazer justiça contra as forças do mal. Outra coisa da qual eu me recuso dizer que é apenas uma coincidência é o fato de que tanto Sansão quanto Xandão perderam seus longos cabelos por causa de uma mulher. Sansão perdeu seus cabelos simplesmente por ser gado demais. Ele contou o segredo da sua força para uma mulher, e na primeira chance que ela teve ela foi lá e... no cabelo do cara. Já Xandão perdeu seus cabelos numa tentativa de salvar uma novinha em perigo das garras de um demônio em uma das suas noites de caçada. Xandão, por que cortou o cabelão? Isso aí é uma longa história, irmão. Foi na caça aos demônios, Xandão foi pego no momento desprevenido lá. Tava salvando a novinha, aquela estúpida. Falei pra ela sair de perto que o Xandão ia destruir o demônio, e ela ficou lá de graça. Ai, não, Xandão, eu quero ver seu peitoral exalando energia. Aí fui salvar ela do demônio, ele mandou a espadada e pegou no cabelo do Xandão. Perdi o cabelo por causa daquela anta. Eu falei, tá vendo a sua anta? Por isso que Xandão falou pra você sair fora. Eu me arriscaria a dizer que Xandão pode até ser uma versão melhorada de Sansão, já que o fato de seus cabelos terem sido cortados não interferiu em nada na perca de seus poderes. Agora Xandão, com sua força sobrenatural, provinda de seu ancestral escolhido por Deus, está se preparando e juntando o máximo de seguidores possíveis pra transmitir a sua palavra e caçar todos os seres imundos que aparecerão no dia do juízo final. Teoria 3 Essa é a teoria que desbanca completamente a Teoria 1. Eu já aviso aqui que não é possível acreditar nas duas teorias ao mesmo tempo. E isso se deve ao fato de que essa teoria coloca o nosso herói Super Xandão numa situação completamente contrária da qual foi imposta na Teoria 1. Primeiramente, observe este clipe. Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com base no clipe, nós podemos ter certeza de que Xandão é fruto de uma vontade divina, já que isso foi confirmado pelo próprio Super Xandão. Mas afinal, que vontade divina seria essa? Que tipo de divindade absurdamente poderosa poderia ter dado vida ao homem mais forte do planeta Terra? Foi assim que assistindo atentamente a todos os clipes do Super Xandão, minha equipe percebeu algo estranho naquele mesmo clipe que vocês viram na primeira teoria. Nesse clipe, exatamente no momento em que seu sensei percebeu que Xandão não era apenas um homem comum, nós notamos logo de cara que Edson Mutante entregou de bandeja a resposta dessa charada pra gente. Observe com atenção. Aí quando ele viu que o Xandão dava 5 socos por segundo, ele falou, meu Deus, Xandão, vamos pra musculação também, que lá você vai criar músculo e vai ficar na velocidade do raio. No clipe, sensei fala que se Xandão entrasse pra musculação, seus golpes iriam atingir a velocidade do raio. Com base nisso, eu imaginei que Xandão poderia ser o filho de Thor, o Deus do Trovão, mas minha teoria logo se tornou inválida, já que até mesmo Thor acaba se tornando um perdedor no filme Vingadores Ultimato. E a genética de Xandão nunca poderia ter provido de um gordão tão patético como esse. Mas e se Xandão fosse filho de um outro Deus do Trovão? Foi aí que a ficha caiu. Foi aí que todas as peças começaram a se encaixar. Finalmente! Xandão é o filho do próprio Zeus. Veja bem, Zeus é o Deus mais forte da mitologia grega. Xandão é o homem mais forte da mitologia brasileira. Xandão dá socos na velocidade de um raio. A arma de seu pai, Zeus, é justamente um raio. E se tudo isso ainda não foi o suficiente pra te convencer, então escuta o que eu tenho pra te falar agora. A afirmação que eu farei a seguir pode te deixar gravemente chocado. Então se você não estiver preparado, eu peço que saia do meu vídeo imediatamente. Xandão não só é filho do próprio Zeus, como também é a reencarnação de Hércules. O filho mais forte de Zeus, que possui exatamente a super força como habilidade. E que reencarnou como Super Xandão nesses tempos apocalípticos para lutar destemidamente e sem medo contra todos os demônios que ousarem desafiá-lo no fim dos tempos. Super Xandão erradicará todos os demônios de uma só vez, exalando uma energia incomensurável de seu peitoral que fará qualquer ser das trevas simplesmente sucumbir de medo. Essa é a teoria mais aceita até o momento. Porém, ainda existe mais uma, que por sinal, é a minha favorita. Você é o cara, Xandão. Apenas a... apenas... Apenas o Gutinho. Muito obrigado, irmão. Mas Xandão... Xandão é Xandão, tá ligado? Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho. Não sou ídolo de ninguém. Xandão é apenas Xandão. Xandão é apenas Xandão. Um homem simples que deixou de lado qualquer vício que faria uma pessoa normal se destruir tanto psicologicamente quanto fisicamente. Um homem que treinou durante muito tempo pra chegar onde ele está. Treinou tanto que seu cabelo até caiu e agora, infelizmente, ele não cresce mais do que isso. E agora, com todo o seu conhecimento e carisma, ele ajuda seus jovens seguidores a se livrarem de todos os vícios e procurar uma qualidade de vida melhor. A origem de sua força vem de sua forte perseverança. Vem da sua própria vontade de alcançar seus objetivos a todo custo. O que diferencia Xandão de um homem normal, além de sua força, é a sua determinação por buscar a verdade em meio a esse mundo cheio de mentiras. E de querer ajudar de alguma forma o máximo de pessoas que ele conseguir. Por mais que muitas pessoas falem mal do Xandão, ele continua de pé. E sem medo de nada, porque a sua convicção é maior do que seu próprio medo. No final das contas, não importa qual seja a origem da força do Super Xandão. A única certeza que nós temos é a de que no último dia da Terra, o lobo solitário estará lá. No topo da montanha, exalando energia e mandando um Double Biceps. Se você tá com isso, o que eu recomendo pra você é o seguinte. Tenta ocupar sua mente com alguma coisa que vale a pena e para de se preocupar com o amanhã. Para de se preocupar com problemas passados que ocorreram na sua vida ou problemas futuros que você acha que vai acontecer. Viva o hoje. Tenta melhorar hoje. A depressão, a pessoa que tem depressão e ela, através de muita luta, muita determinação, ela consegue vencer isso daí, tá? Porque o ser humano, ele tem propósito aqui na Terra. Você tem o seu caminho de campeão pra ser trilhado. Você é foda. Você tem que ser o seu próprio herói. Se você seguir essa linha de raciocínio, tudo muda. Tudo é foco. Tudo é energia, tá ligado? Quando você foca em coisas boas e em ser alguém pra frente, alguém melhor, as coisas já mudam. Já é um giro de 180 já que dá na sua vida, entendeu? Porque agora você tá focado em coisas boas. Você tem que ser o seu próprio herói. Você tem que ser o seu caminho de campeão pra ser trilhado. Você é foda. Tudo é foco. Tudo é energia, tá ligado? Relaxa que no fim da escuridão tem xandão. Só segura no braço o xandão que ninguém morre. É isso aí.